Mas se um dia eu chegar Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixa essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Se você vê estrelas demais Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Vem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do seu olhar Fique em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa te enxergar Os seus olhos são espelhos d'água Brilhando você pra qualquer um Por onde esse amor andava Que não quis você De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de te perguntar Se ainda é cedo Desesperei Muita emoção Com coração Já vem chegando o dia Ainda falta canção Relax Relax, baby Relax, mais Relax, sonha, meu amor Por favor Deixe a canção Deixa a canção Mas é bem antes do sol A vida se repete no seu rosto De um jeito que é agora ou nunca mais Então fica difícil dividir Tudo de novo E eu sou você Você quem é Mas não quero mais Mesmo que o amor Não me deixe em paz E é demais Toda essa emoção Não, 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 não Os sonhos não terminam Como um pesco Estrelas não se apagam ao tocar O amor não é um filme Jezebel Você sempre chega dona de mim Cheia de coisa Mas não vai intimidar Meu sonho Você pensa que eu tô sempre afim Tô minha atitude Se um de nós tem que mudar Que mude Ai, 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 eu não sou o seu guru Ai, 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 eu não sei de nada Quase parada Você vai entrar Encapulada Vendo que aqui Pouca coisa mudou Nós sentaremos Sentindo que agora Tudo, tudo, tudo bastou Acho que eu mereço ganhar O prêmio Nobel da paz Acho que eu preciso brindar O nosso amor Barco tudo Se você chegar agora O amor tá em cima da hora O seu amor Ou o meu Não dá Logo depois de amar As lágrimas rolam E ninguém me diz Não, 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 não Não dá Posso te esperar Ou não, não Mas quase não dá Para ser feliz Ganhar Você Não, 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 não Querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Entra, vai e volta Sem sair Não, 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 não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Quanto mais eu beijo Mas me dá prazer Mas me dá prazer Chega você E muda o final O que é que eu vou fazer O fogo brilha nos olhos Não há o que esconder Não há o que esconder Chega você Nem vejo o sinal O que é que se vai fazer Onde é que a gente vai fazer Qualquer desejo é um toque Faz um beijinho pra mim Esse seu jogo de perna é de morte Isso não fica assim